Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter Então hoje eu vou falar aqui agora Sobre uma dúvida de um outro inscrito Inclusive de alguns amigos meus Sobre essa opção aqui no aplicativo deles Que está aparecendo E como eles são novos no aplicativo Eles acham que pelo fato de não ter a bag Influencia Essa parte aqui influencia na demanda de pedidos Para cair no aplicativo dele Então pessoal Por exemplo, o meu amigo ele foi ativado Ele pode fazer entregas aqui no aplicativo Porém Aqui na configurações de equipamentos dele No aplicativo Está dizendo que ele está sem a bag Ele está aqui com esse rostinho triste Sem bag No caso está vermelhinho Está ticado como se ele estivesse sem a bag Então ele me perguntou Falou Lucas Cara eu acho que não estou recebendo pedido Justamente por conta disso E já de outras solicitações De outros amigos meus Eu confirmei Inclusive indo lá no escritório da RAP Eu confirmei com uma das atendentes Que essa explicação aqui Na configuração de equipamentos Não tem nada a ver Entendeu? Isso aqui não vai impedir você De receber solicitação de pedido Isso aqui é só para eles terem uma noção De quem tem a bag da RAP Está vendo? Está com o embleminha da RAP E quem não tem Então quer dizer Você pode estar trabalhando com uma outra bag Entendeu? Isso aqui é um controle interno deles De quem tem a bag da RAP Entendeu pessoal? Então toda vez que você for lá Retirar Retirar a bag Eles já vão atualizar aqui O seu cadastro E já vão deixar atualizado aqui Na configuração Qual bag da RAP Você tem Entendeu? Então isso aqui é um controle interno deles Não quer dizer que você não tenha bag Você pode utilizar uma bag do iFood De outra empresa Entendeu? Então uma bag sem nome Então tipo assim Isso daqui não influencia em nada Para você receber pedidos Tá bom? Isso aqui é só um controle interno deles Segundo a atendente lá Falou para mim Tá ok? Então fiquem tranquilos aí Quem estiver nessa situação Porque isso daí não influencia em nada Tá ok pessoal? Quem gostou do vídeo aí Deixa um like aí no vídeo Tá ok? Para fortalecer aí o desenvolvimento E o crescimento aí do nosso trabalho Quem não for inscrito Se inscreva no nosso canal Que eu vou estar postando mais vídeos aí Com curiosidades aí do aplicativo Tanto da Rappi Como outros aplicativos de entrega Tá ok? E ative o sininho ao lado aí Tá ok? Para receber notificações de novos vídeos Tá ok galera? Quem não for inscrito ainda na Rappi Eu vou deixar aí a minha ID de identificação Que é o 11-5-6-2-3 Toda vez que você faz o cadastro lá É... Ao eu concluir o cadastro Eles pedem uma ID de indicação Tipo perguntando Quem indicou você Então segue a minha indicação aí Tá ok? Quem sabe seu cadastro não é aprovado O mais rápido possível Dessa forma Tudo bem? Então é isso aí galera Tenha uma boa tarde aí Uma ótima semana Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fiquem com Deus